Eu nunca vi um justo mendigar o pão Nem sua descendência perecer Deus sempre tem o escape em tuas mãos Deus sempre tem resposta ao que crer Preciso aprender a confiar em Deus Vitória só se alcança pela fé Deus sempre tem uma saída A vitória é minha, só me resta a crer E o que não vejo com os meus olhos naturais A minha fé vai me dar forças pra enxergar Além, além Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus De Deus De Deus Eu nunca vi um justo mendigar o pão Nem sua descendência perecer Deus sempre tem o escape em tuas mãos Deus sempre tem resposta ao que crer Preciso aprender a confiar em Deus Vitória só se alcança pela fé Deus sempre tem uma saída A vitória é minha, só me resta a crer E o que não vejo com os meus olhos naturais A minha fé vai me dar forças pra enxergar Além, além Eu vou descansar Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus A última resposta vem de Deus A última resposta vem de Deus Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus A última resposta vem de Deus Diga, eu vou descansar Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus Diga a última palavra A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus A última resposta vem de Deus Vem de Deus Eu vou descansar Hoje já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta 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 vem de Deus Bom dia Bom dia E a paz do Senhor Jesus Bom dia Brasil E a paz Agora faltam cinco minutos Para as onze da manhã Estamos com os pastores hoje E também os bispos Estaduais e regionais Ontem estivemos Ontem estivemos na quinta da Boa Vista Com uma multidão Estivemos também em São Paulo E assim Segue a obra de Deus Alcançando vidas Alcançando pessoas E hoje você vai orar conosco Aqui pela nação Orar pela sua vida Pelos seus caminhos Este é o mês do trabalhador O mês Daqueles Menos favorecidos E que precisam da intercessão Portanto acompanhe conosco Acompanhe a mensagem A oração A palavra Que vai te abençoar Enquanto isso Liga pra nós aqui No 0 operadora 11 3577 3800 0 operadora 11 3488 3050 Eu queria dizer que no dia 21 Nós vamos estar no estado de Alagoas Maceió Às 15 horas Uma multidão E os estados vizinhos Como Pernambuco E também Sergipe Sergipe estarão presentes Uma caravana gigantesca Tá? E Vai ser um dia de Milagres Um dia Marcante Vocês nunca viram Com certeza Nunca viram O que vão ver Nesse dia Portanto O nordeste Os estados mais próximos Tá? Paraíba também E outros ali Devem formar Suas caravanas E estarem conosco ali Em Alagoas Maceió Onde Já tem algum tempo Que nós estivemos E agora Com muita alegria No coração E com muita fé Nós estaremos ali E eu sei que Os que ali pisarem Serão abençoados Liga no 0 operadora 11 3577 3800 0 operadora 11 3488 3050 Se não conseguir Temos também Coloca do Rio de Janeiro A central Do Rio de Janeiro 0 operadora 21 Né? Coloca aí Eu não consigo ver aqui Porque aqui são só monitores Eu já pedi que Nas minhas Apresentações A gente tem aqui Televisão, né? É porque no monitor Não dá pra saber Quando tem alguma falha Só dá pra saber Na televisão Tá? Eu sou o diretor Talvez também Eu usasse essa estratégia É No monitor Não dá pra saber Porque o monitor É tá indo Daqui pra ali Agora na televisão Tá lá Central do Rio de Janeiro Né? É 2501 É isso? 6162 E você vai ligar Dessa vez Pra fazer um pedido Muito especial Eu tô falando assim Por causa da voz Que tá comprometida Nas cordas vocais E Chega um momento Que Como a gente já fala Há muitos anos É Uma vez um médico Me disse que Nossas cordas vocais Embora sejam músculos Elas são como Uma corda De violão Imagina um violão Tocando Durante 36 anos É Normalmente Se troca as cordas Sabia No meu caso Não foi trocado Até hoje Graças a Deus Só foi renovado Uma vez Eu fiquei Impossibilitado De falar E Deus Removeu Um calo gigantesco Da minha garganta Mas hoje Mas hoje Tá um pouco Comprometido Hoje Você vai ligar E vai pedir A chave Da dispensa É E Nós estamos reunidos Exatamente aqui Com os dispenseiros Pelo menos na teoria Aqui estão os dispenseiros Na prática Depende de cada um O que cada um tem A oferecer Até porque A dispensa Ela não tem Necessariamente Tudo Não Porque Se existe Um encarregado Da dispensa É Na medida Em que Ele vai Disponibilizando Os recursos Da dispensa Ele tem que Repor esses recursos Ele tem que Olhar Para a dispensa Para ver O que falta O que é preciso Acrescentar Né E aqui Estamos nós Os dispenseiros Reunidos E é o que Viemos fazer aqui Né Nós vamos Reabastecer As nossas Dispensas E Entregar a você Na medida Da sua necessidade E nós temos Autoridade Para isso Aquilo que você Precisa Então Em todo o Brasil Bispos E pastores Neste mês de maio Vou entregar Uma chave Como esta E esta chave Ela Eu estou vendo Portas abertas Ali Né Eu até perguntei Mas eu acho que o bispo Não entendeu muito bem Né Esse envelope Aí Pode girar Daí Porque O envelope Na verdade É o saquitel Né Deixa só a chave Nós vamos enviar a chave Não vamos enviar envelope Eu saquitel É Eu vi envelope Portas abertas Eu não entendi muito bem Eu não gosto muito Que contraria Aquilo que eu determino Que seja feito Né Então nós vamos entregar As necessidades E os dispenseiros Têm o suprimento Têm para oferecer Você gostaria de ficar buscando a vida inteira Ou ter para oferecer Para dar Tem que ter para dar Então você liga agora E pensa logo a chave Porque você vai ter Essa autoridade Esta unção Esta capacidade Deus vai te capacitar E você vai conseguir suprir A necessidade de muitos Tá Vamos Orar também Pela obra Pelo ministério Principalmente Por esse ministério Em São Paulo Né Lá nós estamos enfrentando Algumas situações Desagradáveis Novamente Relativo aos nossos Templo Por causa de resultados Políticos No Brasil Né Resultados Não satisfatórios Aqueles que nos perseguem E Eu não tenho nada com isso Né Embora a revista Veja tenha falado Um monte de coisa Eu não tenho nada com isso Eu não tenho partido Só que também Não tenho medo De vocês Nem de ninguém Isso é sempre Deixar claro Todo dia Anota na agenda De vocês Eu não O dia que um pregador Tiver medo De represar Ele não serve Para ser homem de Deus Não Porque os homens de Deus Alguns foram Cerrados ao meio É Eu não abaixo A crista Para vocês Eu só abaixo Para Deus Eu sou assim São decorto A minha crista Eu só abaixo Para Deus Eu fui criado assim Deus me fez assim Então não adianta Me ameaçar Não Então nós vamos orar E Deus vai dar a vitória Eu respeito Com respeito Que é devido Bíblico A todas as autoridades Mas Eu aprendi com Daniel Que Sofrer dano Por omissão A Deus É muito pior Do que ser jogado Na cova dos leões É É muito melhor Você ser jogado Na cova dos leões Do que deixar de De se comunicar Com Deus Daniel optou Por ser jogado Na cova dos leões Ele tinha que escolher Se livrar dos leões Se cair Nas mãos de Deus É melhor os leões E esses leões Estão tão magros E desnutritos É esses leões Que querem me devorar Eles estão tão desnutritos Coitados É melhor vocês ir devagar Porque a minha carne É muito forte Tem que tomar uma sopinha Primeiro Entendeu Recomenda-se Quando o corpo Está debilitado Tomar primeiro Uma sopinha Sabia De ervilha Esses leões Estão tão fraquinhos Que se comer uma picanha Do rodo emílio É capaz de engasgar Sabia? Então vamos devagar É Mas O povo de Deus Entende muito bem A linguagem É Eu falo meio que Por parábola Mas todo mundo Entende É Mas se não entra Nem rugir também Isso daí No meio de roubar Está mais para gatinho Do que para leão É Mais para gatinho Mas deixa quieto Vamos em frente E ontem Eu não sei se os nossos diretores Têm imagens Da quinta da Boa Vista Ficou muito bonito Aquilo ali Porque A beleza Realmente Da obra de Deus É o brilho do povo Né? Deus coloca o brilho Eu fiquei emocionado Com as imagens A exemplo Do que nós vimos Lá em Belo Horizonte Na última Concentração em Minas E O que acontece Nos estados Em Sergipe É Sergipe que eu fui não Piauí né Piauí é Piauí Né? Uma coisa linda E Assim O Brasil aprende A respeitar essa obra E entender que Não são recursos Próprios De homens Que atraem grandes multidões Como essas Não Só o poder de Deus Pode fazê-lo Então Nunca seja atribuído A homens Isso aí Mas foi maravilhoso Que Deus fez Olha as imagens De ontem A última Isso é porque o Maracanã Estava ali do lado E Se ouvia os gritos Do Maracanã Mas o Maracanã Deu muito menos gente Do que ali É Não que a gente queira isso Mas eu tenho a impressão Que alguns foram ali Levaram até o radinho Para saber o resultado Do jogo Tinha um no celular Lá escutando O Zé Carlos Araújo Falei Peraí Vai 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 Mais grotinho É ele que fala assim Eu falei Diriga isso aí meu filho Vou tomar esse rádio E os gritos Se ouvia Mas foi muito bonito ali Eu saí bem Bombardeado Essa semana Eu me recupero E hoje Você vai orar Conosso do outro lado Os pastores Do Espírito Santo Estão aqui Está bem Olha E os do Rio Estão aonde Peraí Levanta a mão Os do Rio de Janeiro Não está voltando não Espírito Santo O Santo Os do Rio Vieram Sim senhor Aposto Tem que orar Para Deus multiplicar Ele disse que Ele espera Ser solicitado Para multiplicar Homens e mulheres De Deus Né Ezequiel É Se não solicitar Não cresce Sabia Pensa que você Eu faço de si Você faz nada Você faz o que Deus já determinou É Então solicita O favor de Deus Que Deus Enche o seu Ministério De discípulos Eu tenho Eu tenho discípulos Espalhados por aí Em outros ministérios Em tudo que é lugar Eu sempre pedi Para Deus Senhor Eu Eu não sou professor De nada Então Me ensina A ensinar Aí a gente consegue Fazer discípulos Vamos adorar Deus Como bebês Como ovelhas Como pessoas Que precisam Da misericórdia Fechemos os olhos E adoremos a Deus Te adoramos Pai Bendito é o Senhor Aleluia 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 Adore a Deus Na hora da dor Um dia haverá Milagres acontecer Deus não resiste Ao coração Adorador Quem adora Em meio às prisões A adoração Também move A mão de Deus Quem adora Em meio à multidão Chama a atenção De Deus para si Eu quero ser achado Achado por ti Eu quero ser achado Achado por ti Seja adorado Seja adorado Seja adorado Aqui Jesus Seja adorado Seja adorado Seja adorado Aqui Oh Santo Deus Seja adorado Oh Santo Deus Seja adorado Quem adora Quem adora Na hora da dor Um dia haverá Milagres acontecer Deus não resiste Ao coração Adorador Quem adora Quem adora Em meio às prisões Um dia haverá As cadeias Do ir A adoração Também move A mão de Deus Quem adora Quem adora Em meio à multidão Chama a atenção De Deus para si Eu quero ser achado Achado por ti Eu quero ser achado Achado por ti Seja adorado Seja adorado Seja adorado Aqui Jesus Seja adorado Seja adorado Seja adorado Aqui Jesus Seja adorado Seja adorado Seja adorado Aqui Bendito é o Senhor Pai querido Deus único Nós entramos Em oração na tua presença Pai E pedimos a misericórdia do Senhor Para que não tenhamos Sentimentos nocivos A nossa vida A obra de Deus Ao teu povo Ao Senhor Para que não tenhamos Soberba E não carreguemos Sentimento de injustiça Para que estejamos Satisfeitos Com o Senhor Com tudo que o Senhor Com tudo que o Senhor Faz E aquilo que o Senhor Deixa de fazer Que possamos entender Que é para o nosso bem E que não somos nós Que administramos a nossa vida O nosso ministério Mas Se nos colocamos Se nos colocamos A sua disposição Quem nos dirija Ao Senhor E se existe O período de José Que possa se cumprir Em nós A sua vontade O período de José É o período de sequidão Mas É É o momento que o Senhor Nos prepara Para nos tornarmos Governadores Para se chegar Governador Tem que ser servo E as vezes Até presidiário Mas Nunca deixar De dar glória A Deus E de dizer O Senhor É bom Meu Deus Eu vim aqui Declarar Que o meu Deus É bom Não importa O que esteja Acontecendo Ou que o Senhor Permite Que aconteça Eu vou dizer Sempre Que o Senhor É bom O Senhor É maravilhoso Aleluia Aleluia Nós te adoramos Nós te glorificamos Pai Por tudo Que o Senhor Tem feito Oh Aleluia Adore O Senhor Adore Pela sua vida Pela sua salvação Pela oportunidade Todos querem me Adore Adore por tudo Que Deus faz E diga Que Ele é maravilhoso Senhor Como precisamos De Ti Continuar Eu clamo Aleluia Aleluia Eu clamo Eu clamo Eu clamo Eu clamo a Ti Oh meu Senhor Elevo a Ti O meu clamor Vem me acolher Em Teus braços Luz de amor Luz de amor Luz de amor Luz de amor Derrama sobre mim A Tua unção Faz da minha vida uma aderação E enche de amor Enche de amor O meu coração Derrama sobre mim A Tua unção Faz da minha vida uma aderação E enche de amor Enche de amor O meu coração Quando todos querem me Abandonar E não tenho forças pra Continuar Eu clamo Eu clamo A Ti Oh meu Senhor Elevo a Ti O meu clamor Vem me acolher Em Teus braços Luz de amor Eu clamo A Ti Oh meu Senhor Elevo a Ti O meu clamor O meu clamor Vem me acolher Vem me acolher Em Teus braços De amor Oh Oh Derrama sobre mim A Tua unção Faz da minha vida uma aderação Aleluia 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 Vem me acolher Teus Teus filhos Teus filhos Teus filhos Teus filhos E aqueles que de algum lugar Oram e buscam conosco Bendito é o Senhor Aleluia Derrama Derrama sobre mim A Tua unção A Tua unção Perdido uma aderação Enchei de amor O meu coração Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Faz da minha vida uma doação. Enche de amor o meu coração. Derrama sobre mim a conção. Faz da minha vida uma doação. Enche de amor o meu coração. O meu coração derrama sobre mim a tua unção. Faz da minha vida uma doação. Enche de amor o meu coração. Aleluia, aleluia. Aleluia, bendito é o Senhor. Te adoramos, Pai. Pai, nós oramos pela nação. Oramos pela humanidade. Pelas pessoas que não te conhecem ainda. E mesmo aqueles que conhecem, mas que às vezes se abalam, se abatem e não suportam a pressão. Alguns até fazem a obra do Senhor. Alguns até fazem a obra do Senhor. É muito cansativo, Senhor. As pancadas machucam. O coração fica pequeno, a alma se angustia. E a gente fica como aquele bebê ali no berço, com as mãozinhas estendidas, querendo um colo. E tem tanta gente que se sente sem força para orar. Mas que queria muito o seu abraço, o seu carinho, ouvir a sua voz. Todos nós sentimos isso, Pai. O cansaço. E a gente sabe das limitações do homem. E sabe que se o Senhor não nos atender, não nos emprestar o seu braço, o nosso não vai alcançar nunca. É muito curto. Por isso, Pai, estamos aqui como quem pede o auxílio e reconheça a insignificância do homem. estenda as suas bênçãos maravilhosas sobre esta nação, sobre as nossas autoridades, sobre o nosso povo, sobre nós, os teus servos aqui. E com a sua infinita misericórdia, vem nos confortar, nos consolar. empresta a sua mão para nós. E este servo seu que hoje está aqui, mas o coração está mais para lá. Como se já não suportasse mais e já tivesse resolvido a desistir. meu Deus, nessa jornada que empreendemos, na minha jornada, Senhor, que já fazem alguns anos, eu já senti isso em muitos momentos, muitas vezes. Nas primeiras vezes, eu pensei que não fosse suportar. E resolvi ficar em silêncio. E eu descobri que o Senhor realmente estava trabalhando no silêncio. Descobri também que as pegadas não eram as minhas, mas o Senhor já me carregava. como diz a letra daquela música. E hoje quando vem as lutas, as dificuldades, eu sofro, eu choro, eu sinto, mas eu sei que vou vencer. Eu queria tanto que o Senhor revelasse isso a eles. Aqueles que estão no limite, Pai, que estão sem forças. Mesmo aqueles que fazem parte do seu povo, das ovelhas. em algum lugar, Senhor, e ora e clama, fortaleça-os, dando a cura, dando a libertação, abrindo portas, dando as vitórias que eles tanto desejam e buscam. Oh, Pai, sacia a sede deles. Vem supri-los, vem abençoá-los. Porque não tem uma outra fonte. Nós não temos em quem esperar. não. Mesmo os grandes da terra não são tão grandes assim. São vulneráveis. E às vezes, levados pela soberba, eles nem sabem que existimos. Ou fingem. Alguns deles até se tornaram perseguidores dessa obra. Hoje, Pai, eu quero a sua força. eu quero a sua compaixão sobre a vida de todos. Eu não peço isso como quem reivindica, porque eu não tenho direito nenhum. O meu direito foi o Senhor quem deu no testamento. mas, confiante de que o Senhor me ouve, e vai responder, eu oro. Mesmo com a minha voz embargada, quase sem som, mas a minha fé não se abala, não se abate. Mesmo que angústia, que a tristeza, às vezes, quer acompanhar-nos, as decepções, as frustrações. Mas sabemos que o Senhor não é Deus só de promessas, não. Nós não estamos órfãos. O teu grande servo, Elias, na oração disse, mataram os seus profetas. Eu fiquei só. O Senhor, não, não, Elias. Eu reservei sete mil deles. Aqueles, cujos joelhos não se dobraram a baal, cujos lábios não beijaram, eu os separei para mim. A partir deles, é que eu vou renovar minha igreja, meu povo. Senhor, há aqueles que não se dobram a baal, e esses querem tocar o seu coração hoje. Então, responda, Pai, a nossa oração. Por favor, Senhor, responda, sim, a nossa oração, porque, às vezes, realmente, pensamos que estamos só. Pensamos não haver mais saída, mas aí o Senhor vem com a sua providência imediata e nos atende, basta aclamarmos a Ti. Ah, Senhor, certa criança lá na Síria, atingida pela bomba da guerra, disse, quando eu morrer, eu vou contar tudo para Deus. Vocês vão ver. Ah, meu Pai, certamente o Senhor está vendo, certamente o Senhor está ouvindo, e o Senhor nos colocou como dispenseiros neste mundo para orarmos, para buscarmos e para levarmos a Tua Palavra, e não para disputarmos poder ou para disputarmos posição. O Senhor nos colocou, Pai, para levarmos o Teu amor à humanidade, porque o Senhor, meu Deus, o Senhor quer que todos sejam salvos, mas até nisso o Senhor permite e quer que seja solicitado e somos nós que aqui estamos, Pai. E temos que solicitar o Seu favor, solicitar o Seu amor e levar este amor, meu Pai, à humanidade toda. Então que o Teu poder possa atingir cada coração de cada servo Teu, Pai, que nos ouve neste momento. Não as minhas palavras, não a nossa oração, mas o Teu amor, o Teu Espírito, o Teu poder, possa atingir os corações e fazê-los entender, Pai, que nascemos para Te adorar, para Te amar, nascemos semelhança Tua e isso nos basta, meu Deus, nos basta saber que o Senhor nos ama, que o Senhor nos escolheu. Então ensina-nos, por favor, fortalece-nos, por favor, pois precisamos ser fortalecidos por Ti, porque sem o Senhor não podemos nada. Sem o Senhor, meu Pai, a vida não é nada. Então faça-nos entender a cada dia, resgata-nos a cada dia, porque precisamos de Ti o tempo todo. Cuida dos Teus filhinhos que aqui estão e dos que estão nos ouvindo, Pai. Põe a Tua mão e toca o coração de cada um deles para a glória do Teu nome. Eu Te peço em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Está cada vez mais estreito e o mundo, a humanidade se distancia cada vez mais do Senhor. Nós temos semeado o Seu trigo, mas são poucos que fazem isso. O Senhor uma vez disse que é desproporcional o tamanho da Seara, a extensão é extraordinariamente grande enquanto os seifeiros têm um número muito reduzido. E mesmo os que existem às vezes morecem e às vezes preocupados com coisas tão pequenas e insignificantes não conseguem produzir ou dar tudo de si. Como o Saúl que tão preocupado com as jumentas extraviadas do seu pai e todos sabemos que jumentos nunca tiveram tanto valor assim. Mas ele não conseguia ver que todo Israel e a prata existente seria para ele e para a casa do pai dele. que preocupado e preocupado corria atrás das jumentas e diante dele estava o homem de Deus com um são para entregá-lo. Eu às vezes fico pensando, Senhor, não são que o Senhor tem nas mãos para colocar sobre nossas vidas mas as nossas preocupações os nossos projetos os sentimentos ruins talvez de injustiça ou de inveja ou de jactância ostentação de méritos às vezes achamos que merecemos que estamos num lugar aquém daquele que o Senhor deveria nos colocar segundo o nosso conceito e isso nos impede de ter a unção transformadora. Oh, meu Deus! Mostra sempre para nós de onde viemos de onde saímos de quando corríamos atrás das jumentas e hoje onde o Senhor nos colocou meu Deus, toca nos teus servos, Pai eu não posso fazer isso eu não posso fazer isso mas o Senhor é é quem nos conhece o Senhor é quem sabe todas as coisas eu ministro uma benção na vida de todos os pastores desse ministério que nos ouve que oram conosco em algum país que nos ouve ou mesmo aqui no Brasil sabes tudo o que eu preciso todos que representam a tua obra os obreiros antes mesmo de falar as ovelhinhas da tua casa obrigado Jesus me amas em ti teu Senhor teu amor é bem maior do que eu posso imaginar não quero ser só apenas o teu servo eu quero atrair teu olhar de amor Senhor eu venho a ti eu venho a ti como um filho que te amas tudo o que eu quero é estar perto de ti Senhor nos teus braços eu eu quero descansar correndo irei pra te abraçar meu Pai tu és a minha herança meu Pai razão da minha vida meu Pai tudo o que eu preciso está em ti e eu eu quero estar na casa do Pai com Ele em tua mesa meu Pai tudo o que eu sou é para ti e eu vivo só pra ti me conheces sabes tudo o que eu preciso antes antes medo de falar me amas seu amor é bem maior do que eu posso imaginar não quero ser só apenas o teu servo eu quero eu quero atrair teu olhar de amor Senhor eu venho a ti como um filho que te ama tudo o que eu quero é estar perto de ti Senhor nos teus braços eu quero descansar correndo irei pra te abraçar meu Pai tu és a minha herança meu Pai razão da minha vida meu Pai tudo o que eu preciso tudo o que eu preciso está em ti tudo o que eu preciso e eu eu quero estar na casa do Pai com Ele em tua mesa meu Pai tudo o que eu sou é para ti eu vivo só pra ti Senhor Senhor eu vivo só pra ti Senhor aleluia Senhor aleluia Senhor te adoro meu Pai tu és a minha herança meu Pai razão da minha vida meu Pai tudo o que eu preciso tudo o que eu preciso está em ti eu quero estar na casa do Pai comer em tua mesa meu Pai tudo o que eu sou é para ti nos teus braços eu quero descansar me ouvir comer em tua mesa me ouvir pra ti agraçar meu Pai tu és a minha herança meu Pai a sua vida minha vida meu Pai tudo o que eu preciso está em ti eu quero estar na casa do Pai do Pai comendo a mesa meu Pai Tudo que eu sou é para ti Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Ação da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti Glória a Deus Bendito é o Senhor Amém Podem sentar Glória a Deus Você está assistindo a reunião com os bispos, estaduais, pastores Aqui do Rio de Janeiro e do Espírito Santo E certamente muitos bispos e pastores deste e de outros ministérios Acompanham também a programação e oram conosco E esta oração, ela mudou muita coisa na sua vida hoje E na vida de muitos Ela tocou o coração de Deus A gente sente quando a oração toca o coração de Deus Porque quando Saúl orou E fez o sacrifício Depois de ter esperado sete dias Por Samuel Ele sentiu que não foi atendido Ele teve muito medo Da guerra E ele sentiu que não foi atendido E nós sentimos quando somos atendidos E eu tenho certeza absoluta que fomos atendidos E no decorrer dos dias Coisas extraordinárias vão acontecer Deus nos deu A maior das oportunidades A vida é feita de oportunidades Porque Como não há mérito Não há merecimento Até o direito que eu e você temos Diferentemente Do mundo Do secular Há regras Há regras Há leis Existe uma Constituição Que garante direitos Às pessoas Bíblicamente falando Nossos direitos não vêm Pela nossa justiça Pela nossa capacidade Ou nosso direito No singular É estabelecido por Deus Como O exemplo do bebê Que demos ontem Eu e você Nascemos Nus E por direito A gente não sabe de onde veio Quando nascemos Já tinha umas roupinhas Esperando pela gente Você sabia Tinha roupas Tinha chupeta Como é que fala aqui Bico Aqui no Rio O que Lá no Nordeste É bubu Bico E E sapatinhos Até os padrinhos No tradicional O bebê Ele Ele já nasce Com esse direito Só que ninguém Sabe de onde vem Porque nem um bebê Merece Essas coisas Essa regalia Ele fez o que Para merecer isso Então o que Que eu e você Fizemos Para merecer O que Deus nos deu Absolutamente nada O difícil É a gente Manter isso Essa memória Porque Quando a gente Perde a memória Dessas coisas A lembrança A soberba Nos assedia E nos derruba É Faz parar Nossa oração Nosso ministério O sentimento De injustiça E subjugamos As pessoas Na verdade As grandes Coisas As grandes Oportunidades Que a gente Vê Na vida Dos outros Deveria ser Para a gente Nosso conceito Se Deus Não nos conhecesse Se Deus Não soubesse Do que pensamos Poderíamos Até ser Bem sucedidos Em algumas coisas Mas como Ele conhece Ele está Sempre Procurando Exaltar Os pequenos Menores Eu encontrei Uma família E o sujeito Disse Grande homem De Deus Você não Sabe Estou falando Não Mas Deus Te usou Para salvar Meu filho Eu falei Então Deus Só usa Pequeno Deus Nunca usou Grande E nunca Vai usar Grande Porque Deus Não aceita Que seja Arranhado Ou Tocada A glória Dele O dia Que ele Usar Grande A glória Dele Vai ser Arranhada Vai ser Tocada Ele Ele usa Pequenos E Pequenos No sentido Da insignificância Do homem E do pensamento Do homem Quando você entender Que é pequeno Deus vai te usar O dia que você Se achar injustiçado Merecedor Disso Daquilo Sua vida Parar É Quem de nós Não gostaria De ter Uma Um ministério Com muito maior Destaque Se alguém disser Que não Está mentindo Mas a única Receita O único caminho A única Maneira De crescermos É diminuirmos Cada vez mais O sentido Da soberba Da jactância Daquele sentimento De que eu mereço Eu posso Eu Eu deveria Estar Não Se você Entender Que Deus Deu muito Mais Do que você Deveria ter Ele vai Dar Cada vez Mais A você Deus dá Aqueles E se Satisfazem Com o que Ele Deu Não foi Bem assim Que nós Aprendemos No passado No passado Aprendemos A sermos Gananciosos É É É Confundem Visão Com soberba É Esse negócio De cobrar De Deus Negativo Os Grandes Do passado Escolhidos Eles na verdade Não eram nada E entenderam Isso Alguns Se desvirtuaram Decorrendo Os dias Vamos ler Em 1 Samuel Capítulo 9 Sobre o rei Saúl Você que está em casa Em algum lugar Acompanhando Abra sua bíblia Conosco 1 Samuel 9 Eu queria que você Enquanto isso Ligasse para solicitar O carnezinho Dos valentes 0 operadora 11 3577 3800 0 operadora 11 3488 3050 0 operadora 21 Põe o 21 aí Por favor 0 operadora 21 25016162 Peço o carnezinho Dos valentes E peça também A chave Da dispensa A dispensa Está cheia A dispensa De Deus Não é como a dos homens Não A dispensa De Deus Ela tem Tudo que o homem Precisa Aqueles que batem Papo lá São pastores Na porta não Não são Deve ser Cambista Quando tem um jogo Futebol Os cambistas Ficam na porta Sabia? Não 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 Tem umas coisas Eu não consigo Eu acho que deveria mudar Mas nesse caso Eu não consegui Até hoje Por exemplo Eu vou à igreja Para quê? Quando eu era menino Quando eu comecei A ir à igreja Eu também não entendia isso Alguns conhecidos Alguns colegas Eu falava direto Aliás A bispa Sabe disso O bispo Jorge Mesmo na época A gente era obreiro Junto O pastor Estava ministrando Tinha dois obreiros Conversando Eu não tinha nada Tinha e não tinha A ver com isso Mas eu vi Que o pastor Não percebia Eu ia lá Eles achavam Que eu era problemático Eu falava Vem cá Vocês vieram fazer o que? O mesmo que você O mesmo que eu? Não Se fosse o mesmo que eu Vocês estariam lá sentados Como eu Eles sejam enjoados Eu falo Ou senta ou vai embora Mas quem é você? Eu não sou nada não Ou senta ou vai embora Então eu tiro você Mas peraí Vou ir à igreja Para quê? Eu Eu estava Observando aqui Meditando Nesta noite Nessa passagem Muito se fala De Davi E de outros Do Gideão Pelo grau De insignificância Deles O próprio Eliseu Eliseu era lavrador Eliseu não sabia Que Deus o conhecia Não Assim Ou Sabia que o conhecia Porque quem teme a Deus Não sabe que Deus conhece Todas as coisas Mas ele não sabia Que Do grau de importância Dele No conceito De Deus Como nós também Desconhecemos Às vezes É que não damos A ele A oportunidade De mostrar isso É Diferentemente De Satanás Que entra Em qualquer brecha O pastor O pastor Das ovelhas Ele só entra Pela porta Está em João Tem João 10 O diabo Ele fica olhando As brechas As gritas Vamos falar No interior Mas Deus Ele só Entra pela porta Está em João Capítulo 10 Em Apocalipse 3 20 O Senhor Jesus fala Eis que estou à porta e bato Quer dizer Mais humildade ainda Ele bate Como se tudo não fosse dele Ele bate na porta Porque ele não invade E E às vezes, quer dizer, sempre Eu e você já perdemos Muitas oportunidades na vida Você com certeza já perdeu Eu já perdi Deus A obra de Deus tem a necessidade De que surjam grandes profetas Grandes pregadores É Ainda mais agora Daqueles que Fazem descer fogo do céu Daqueles que fazem parar de chover Por três anos e meio Daqueles que fazem o machado Flutuar na água Enfim Cujo O cadáver O corpo Ressuscita o morto É Tipo Eliseu Daqueles que fazem Prodígios Sabe Imagina Imagina Eu e vocês Em todos os nossos cultos Nos meus Nos seus E às vezes até Simultaneamente Acontecendo coisas tipo Ressurreição de mortos Eu me lembrei disso Eu me lembrei disso Porque ontem eu vi uma mulher Que eu conheci há muitos anos E que morreu Morreu e foi botado na pedra Ela até tem um aspecto assim Diferente Aí eu vi aquela mulher lá Um pouco antes Com o Jorge Eu falei Engraçado Eu já vi essa mulher antes E depois Eu olhando pra ela Aí eu lembrei Essa mulher já esteve morta Morta mesmo Um atestado de óbito Um atestado de óbito Quando a igreja mundial Era muito pequena Eu acho que nem Nem tinha aqui no Rio ainda Eu já tinha E lá nasceu O Sr. Garcia Aí eu falei Essa mulher já esteve morta Imagina Se Elias, Eliseu E outros Trabalhassem hoje Com a população Que existe no mundo As pessoas Iam encontrar Um monte de ex-morto Toda hora Alguém E com a imprensa Que existe hoje A mídia Que existe hoje Toda hora Por exemplo Se tivesse hoje Na terra Uns 10 Ou 15 Ou 20 Ou 100 Elias Todo jornal Na televisão Ressuscitou Uma pessoa Lá na cidade Não sei da onde As contas Não ia ter jeito De esconder Acontece Mas acontece De forma Tão esporádica Que não chama atenção Pelo contrário Provoca Desconfiança Milagres Sempre existiram Nos ministérios Nas igrejas Eu lembro Que eu já fui De um ministério Que Em todo o período Que eu fiquei Ali em Juiz de Fora Nesse ministério Teve um caso De um surdo Que ouviu Mas foi muito Comemorado Até churrasco Teve Fosse a expressão Maneira de Para que você Entenda Hoje Hoje já está Mais comum Porém Foi uma coisa Assim O pastor Toda reunião Falava Daquele surdo Toda reunião Falava O surdo Já não aguentava Mais dar testemunho Nesse mesmo Ministério Quando tinha Um milagre Financeiro Mandavam Buscar em casa Essa pessoa Era A mesma Meu Deus Do céu O sujeito Já tinha perdido Tudo E já ia continuar Aguentando Eu estou falando Alguma besteira Não Quem já sabe Quem lembra Disso aí Hoje Por exemplo Ontem eu saí De lá Muita gente Ficou chateada Que não conseguiu Dar testemunho Mas ainda Está muito A quem Pela Pelo tamanho Da população Quando Jesus Fazia aqueles Prodígio Aqueles milagres Extraordinários Pessoalmente Fisicamente Na terra Quando ele estava Reconhecido Em figura humana Não tinha Um povo Desse aqui Era considerado Uma multidão Extraordinária Um mar de gente Era muito Reduzida A população Se Jesus Andasse Hoje Como andava E era Reconhecido Em figura humana O jornal Não ia ter Tempo Para falar De impeachment Para falar De inflação Não Não ia ter Jeito A coisa Ia ser Tão Impactante Que o Ancora Já ia Abrir Assim Um morto Que já Dava o exócio Na tumba Levantou É O outro Lá Que não Tinha O globo Ocular Apareceu O outro Foi fazer Um transplante De coração Apareceram Três Corações Nele E assim Deu assim Teve que tirar A dor é largar Só um Entendeu Eu não sei Se você consegue Entender Minha linguagem Isso quer dizer Que Esse ministério Embora Ele Sobressaia Em relação Aos outros Não desmerecendo Que nós não somos nada Mas é evidente É claro É evidente isso A gente está Muito aquém Daquilo que Deus Espera de nós Muito aquém O Elias E o Moisés Devem olhar De lá Porque Você lembra Que eles visitaram O Senhor No monte Não? Eles devem olhar Para nós E falar Ah Eles devem falar Assim Senhor Ah Se eu tivesse Vivido Nesta época É Eles olham Para nós E falam Coitados Porque Para Os contemporâneos Isso aqui É destaque É Isso aqui É fenômeno Mas Para esses aí A obra Está muito Deficiente Muito doente É Hoje Alguns de vocês Têm orgulho De dizer O meu líder Fala Isso acontece Fala aquilo Falou que não ia chover Que ia chover Não sei o que Aí eles olham De lá Coitado Seu O Valdemiro De hoje Na época Desses aí Não ia ser Nem como aquele Servo do Eliseu Que carregava A sandália dele É É que lá Meu Senhor O que faremos É claro Que eu ia querer Imitá-lo Que eu sou meio Problemático Nesse sentido Eu ia ver o Eliseu Fazendo Eu falava assim Foi o que o Eliseu Fez Eliseu viu Elias Fazendo E pegou o manto Dele E rasgou Logo Eu ia Eu ia Eu falava Só pode até Me expulsar daqui Mas eu vou fazer Igual o Senhor Entendeu É Mas eu Nós estamos muito aqui Isso é a soberba É Eu contei Esses dias aí Sobre um casal Que se desligou Agora da obra Quando ganhou A primeira igreja Meu Deus Beijaram a minha mãe E esse dia Vieram reclamar Comigo Que estavam saindo Porque Só restou Uma região Para eles Não tem tanta gente Nessa região Nós estamos assim Decepcionando O nosso mestre A verdade é essa Ao contrário Do mundo No mundo Recomenda-se Aos artistas Aos grandes jogadores De futebol O marketing Pessoal E valorizar O que faz Tanto é Que um goleiro Ou um jogador Comete uma falha A imprensa Você não acha Que falhou Eu? Eu falhei? Não Porque isso aí É ensinado Não admita Que senão Fica marcado Aqui é o contrário Aqui Jesus falou Quem quiser ser grande Tem que servir É E o que nos impede O que nos impede Perdão De De ver grandes maravilhas E grandes multidões E revolucionar o evangelho É exatamente Trazer para nossas vidas O mundo Aqui Aqui é o seguinte É contrário Do mundo O que quiser aparecer Ele tem que se esconder Ou seja Ele tem que entender Bem a grandeza De Deus E a insignificância Do homem O que servir Mais aqui É o que vai ser O senhor Dos outros Isso Ninguém muda É bíblico Você está entendendo O que eu estou falando? O Saul Olha lá Quer escolher o versículo Para mim Minha filha Estou achando Você está escolhendo Não faça isso não Eu ando meio enjoado Esses dias Entendeu? Será que é só Esses dias? Às vezes eu fico Sem saber Mas eu não sou tão enjoado Assim Por que eu sou tão enjoado Assim? Porque eu O povo lá de Brasília Resolveu investir Contra a minha vida Esses dias Achando que eu Sou culpado Daquele resultado lá E não tem nada Eu não tenho nada com isso Quem sou eu? Quem sou eu? Eu até quero declarar Que eu vivo Que se eu tivesse mesmo Essas tais fotos Eu ia fazer Exatamente o que foi feito É Já que É Que eu quero o melhor Para o país É isso mesmo Vai publicar aí Agora veja Só que Eu não tenho nada com isso E lá em São Paulo Nós estamos passando Uma luta Mas nada que Que possa nos avalar Porque Como nós não somos Os donos O dono está No controle Você sabe quem é o dono? Não sabe? Quem sabe? Então Não se preocupe É claro Que não dá mais Para a gente Para a portuguesa Para a juventude Agora tem que ser assim Morumbi Pacaembu Itaquerão Hum? Que netão Itaquerão Assim também Mas Aumentou um pouquinho É mais fácil Bater no crente O problema é que Eles arrumam Um crente Enjuado Para bater A cada pancada Que eles dão Leva a chicotada Durante 15 dias Já percebeu? Tem crente Que tem que largar Para lá E eu sou Todo lugar deles Crente que nem eu Não mexer de jeito nenhum Pelo contrário Convidar Para pescar Entendeu? É Isso é burrice Rapaz Vocês são burros Vocês vão mexer Com um crente Enjuado Que nem eu Vocês tem que largar Em paz O prejuízo É muito grande Se fizer a conta Direitinho O prejuízo é grande Sabia? Se é Crente que nem eu Assim tem que largar De lado Vai mexer Não mexe não Que é complicado Mas aqui Você está doido Eu Se eu estivesse Do outro lado Melhor coisa Que tem É ser amigo Do Valdemiro Sabia? Falando dos homens Porque Para os amigos Eu dou sapato Não ia nem pedir Não vou dar Essas coisas Fui falar isso Um dia Chegou Me dá Aproveitando Eu não estou Disposto A dar Mas Dando um exemplo Eles estão querendo Me pegar como Bode expiatório Tá mal com isso aí Tá bom Mas vamos em frente Havia um homem De Benjamin Cujo nome Era Kiss E aí vem Uma genealogia Ali Não acrescenta Muito Tinha ele Um filho Cujo nome Era Saul Moço E tão belo Que entre os filhos De Israel Não havia outro Mais belo Do que ele Desde os ombros Para cima Sobressaia Todo o povo Extraviaram-se As jumentas De Kiss Do pai de Saul Disse Kiss A Saul Seu filho Toma agora Contigo Um dos moços Desponte E vai procurar As jumentas Você que não Não teve uma origem Ou uma infância Na roça No interior Não sabe O quão Desprezível E insignificante Esse trabalho Quando animais Desapareciam Nas matas O meu pai Chamava Os mais Insignificantes Da família Eu era um deles As vezes até Humilhava Dizendo Você não serve Para nada Mesmo Vai procurar Os animais Que sumiram Era o Saul Ele foi Designado Para Procurar As jumentas Nem era Assim animais De primeira linha Mas de carga O pai Falou Disse Ponte E vai Procurar As jumentas Um trabalho Não Muito Importante A altura Dele Também Que não era Nada Ele confessa Isso O rei Saul Que eu e você Conhecemos A fama Fazia Esse tipo De trabalho E nessa procura Lá Na frente Ele se encontra Com Samuel Esse encontro Aconteceu Quer dizer Da parte De Samuel Porque Deus Já havia Mostrado Saúl Para ele Na revelação Mas da parte Do Saúl É que Samuel Era vidente Você sabe O que é vidente Não sabe Quem sabe O que é vidente O que é vidente Tem gente Que acha Que vidente É macumbeiro Eu já vi Pastor pregando Que vidente É macumbeiro Não tem nada a ver Não O vidente É que tem O dom De conhecer Coisas Ocultas É O dom De adivinhar O dom De Ou seja Que recebe A revelação Por exemplo José Era um vidente Ele tinha Esse dom E as pessoas Confundem Por quê Porque A macumba Ela pegou Esse nome Para eles E aí Os crentes Mais ignorantes Acham que Isso aí É pejorativo Isso aí É Fulano Fulano é Evidente Cruz credo Eu Tanto Que fala Tem nada a ver E Era o nome Que se dava Para aqueles Que conseguiam Saber das coisas Da sua vida Como Samuel Por exemplo Alguém falou Vai lá no vidente Samuel Que ele vai dizer Onde é que estão As jumentas Eliseu Foi um dos maiores Videntes Eliseu Chegaram a dizer Que dentro do quarto Onde ele estava Dormindo Na câmara De dormir Ele sabia O que se passava Não foi Falar Para o rei Da síria Então Saúl procurou O Samuel O profeta O vidente Samuel Para dizer Onde é que estavam As jumentas Porque ele Ele se desgastava O pão Do alvoje Dele já tinha Acabado Ele fala ali Ele já não tinha Mais comida Mais alimento E ele estava Ele estava muito preocupado Muito preocupado Na verdade Ele estava desesperado Porque Ele tinha que dar satisfação Ao pai Do paradeiro Das jumentas E ele não tinha Obtido Êxito Sucesso Por isso ele recorreu Ao Samuel O vidente Eu me lembro Quando eu era designado Para fazer essas coisas Eu queria mostrar Um resultado Para ver se meu pai Olhava para mim De forma diferente Porque ele dizia O fulano ali Vai servir para isso Para aquilo Quando chegava a minha vez Ele olhava Meu pai Bom você Você fica aí Ele sabe Meus irmãos Sabe dizer Você Bom Você vai buscar água Lá Na mina Um quilômetro e meio Um balde Eu até usava Dois baldes Porque um só Tombava a coluna E dois equilibrava Na verdade Se o Saúl Procurava jumenta Eu já era o próprio jumento O meu trabalho Era esse Daí A escolha De Deus Saúl Não foi escolhido Porque era o tal Embora fosse belo Fisicamente falando Ele não foi escolhido Por causa disso Ele foi escolhido Porque A função dele Era Era essa E como Deus Tinha projetos Com o povo dele Com Israel Os reis Ao verem O sucesso De Saúl Sabendo da linhagem Dele Não iria Atribuir a ele O que Deus quer O que Deus quer de nós O que Deus quer de você Deus quer Fazer de você Um realizador De prodígios Dado a sua insignificância Porque quando o mundo Vê isso Eles vão Avaliar Eles vão botar na balança Eles vão pesquisar Eles vão Peraí, mas quem é essa pessoa? Ah, isso aí não é nada Aí vão ter que admitir Que tem Deus Agindo Trabalhando Você entende O que eu estou falando? Se você pousar Como bom Eu me lembro que Eu fui do ministério Que eles convidavam Uma reunião dessa Vem cá fulano Fala aí O que você largou Aí levantava um Que tinha um diploma Camazinho Ó Eu me formei em direitos Eu larguei isso Eu larguei aquilo Largou nada O sujeito era um advogado De porta, de cadeia Que não conseguia pegar Um caso Porque Se a pena era de 10 anos Aumentava a pena Do sujeito Eu vou falar uma coisa Para você Eu conheço essa história Eu me lembro Que é um que deu Um testemunho É porque eles queriam Exaltar Botar a igreja Na elite Das igrejas É Eu não faço questão não Eu prefiro Que o sujeito Ligue a televisão E fale Rapaz Não é possível Esse sujeito Estava leproso Ensanguentado Olha como é que ele está É O outro lá Estava na miséria Agora E falam Não tem crise Estou prosperando Ó Igual ontem Sei lá Então Eu me lembro Teve um que Levaram a ficha Para o nosso líder Na época O sujeito era Doutor Pós-graduação Não sei aonde Aí Fulano Diga aí O que você largou Ele começou a falar Pois é Eu sou formado Aí o líder Falou Você é formado E qual é a sua especialização Ou especialidade Ele falou Bom na verdade Eu sou veterinário E Você Fazia Cuidava de alguma fazenda De algum Não Eu não cheguei A conseguir um emprego Assim fixo Entendeu Aí matou o testemunho Conversa fiada Pura conversa fiada Eu faço questão de dizer É Porque Fica muito mais evidente A participação de Deus Na sua vida Você declarando O que é mesmo Nada Nada E Esse negócio de eu larguei isso Larguei aquilo Isso é Destilo Porque Nas suas reuniões Talvez você nem saiba Sentam lá E se inclinam Para te ouvir Médicos Advogados Juízes Né Eles ficam te escutando Você talvez não tenha ideia Da oportunidade Que você está tendo Que nós estamos tendo Então o Saúl Ele Ele tinha essa missão É óbvio que o pai de Saúl Tinha outros animais Mas dado a insignificância Das jumentas Saúl foi designado Para procurá-las É E ele nem Obteve êxito Nisso O Saúl Não prestava nem Para localizar As jumentas do pai Ele as localizou Claro que não E nesse encontro Com o Samuel Samuel viu Que ele estava Preocupado Em demasia E disse para ele E disse para ele Assim Quantas jumentas Que há três dias Se te perderam Já para mostrar Que ele era um vidente Não se preocupe O teu coração Com elas Porque já se encontraram E para quem está reservado Tudo que é precioso Em Israel Perdão E para quem está Está reservado Tudo que é precioso Em Israel Interrogação Não é para ti E para toda a casa De teu pai O Saúl não sabia Nada disso O Samuel estava Dizendo que Aquilo ali Que Saúl procurava Aquelas jumentas Aquilo não valia Nada Não significava Nada Perto do que Deus Tinha reservado Para Saúl E para a casa Do pai Dele O regime Era assim Quando o sujeito Se tornava rei O país era dele Nos países De ditadura Ainda assim É Tudo é dele O rei É dono de tudo Sabia Então Samuel falou Você está preocupado Com tão pouca coisa Tão pouco Que você não está Percebendo Que esse nosso Encontro Não é por acaso Nem é por causa Das jumentas Não Esse nosso Encontro É para que você Receba Um são de rei E seja mudado O seu coração Um dos versículos Diz que Quando Saúl Virou as costas Foi se apartando Do profeta Samuel Deus mudou o coração Dele O coração De De guardador De animais Ou de jumentas Foi tirado E Deus botou Um coração De rei É Olha lá Sucedeu Sucedeu pois Que virando-se Ele para Despedir-se De Samuel Deus lhe mudou O coração E todos Esses sinais Se deram Naquele mesmo dia Presta atenção Na palavra Sinais Eu por exemplo Era pedreiro Meu coração Era de pedreiro Alguns eram Pintores Um ou outro Advogado Mas aquele Advogado Assim Né Vem falar a verdade Aqui Aqui não teve nenhum Advogado 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 Você entende? Mas Deus Ele Ele muda o coração O coração O coração do pedreiro Foi tirado Aí ele botou O coração De profeta Você que era pintor Ele tirou o coração Do pintor Um exemplo Você que era enfermeiro Ou advogado Ou médico É claro que ele não faz Isso na marra Né Você vai ter que provocar Isso É Samuel Ele Ele era Deus na terra O representante de Deus E quando Saúl se propôs A se encontrar Com Samuel Isso significava O encontro Com Deus O pastor O pregador A pastora O homem de Deus A mulher de Deus Que busca Esse encontro Busca O conhecimento Esse que ele buscava A revelação Né Então Deus muda O coração Da pessoa Não tem nada a ver Com Carne Coração Não é isso Que o mundo Pensa que é Não Não tem nada a ver Saúl não podia governar Um país Um povo Sendo guardador De jumentos É a mesma coisa Lidar com Lidar com massa É a mesma coisa Lidar com jumentos Hein Claro que não Pra ser rei Ele ia ter que ter Coração de rei Pra ser profeta Você tem que ter Coração de profeta Pra ser pastor Você tem que ter Coração de pastor Se você for ver No dicionário O que faz Um pastor Qual é a função De um pastor As vezes Eu e você Queremos ser Profetas E pastores E bispo Apóstolo Mas com coração De policial De delegado Entendeu Ou com coração De empresário Você entende A linguagem É E não funciona Não funciona Não Você quer ver Estragar A mesma situação Você me perdoa Nós temos aqui Homens de Deus Representa a obra Na política Você quer ver O pastor O bispo Apóstolo Se arrebentar É querer ser Apóstolo É querer ser pastor Com coração De deputado De prefeito De governador De presidente É só você ver Como é que funciona A política O partido Da situação Fica torcendo Para que o partido Da oposição Vem apoiá-lo Nos projetos Mas o da oposição Se nega A apoiar Qualquer projeto Da situação Por causa Da glória Do reconhecimento Do mundo Vou dar um exemplo Vem aqui filho Por favor Eu sou da situação Você entende Essa linguagem Entende Tem rito Que ninguém Dá de política Aqui Situação É o que governa É o partido Que governa É E qualquer coisa Digamos que amanhã Apareça Amanhã Apareça 11 milhões De vagas De emprego Acabou Desemprego No país O povo Vai procurar Quem foi O autor Do projeto Que fez Essa façanha E a oposição Por exemplo Eu sou da oposição Da situação Você é da oposição Eu vou trocar Vão achar Que eu estou fazendo Eu sou da oposição Vou trocar agora Faz só um exemplo Ele é da situação Ele fez um projeto Que deve ser aprovado Eu tenho que votar Todo mundo tem que votar Para aprovar Virar lei Que vai acabar Com déficit Habitacional Ninguém vai morar Mais na ponte Vai ter que invadir Casa Os sem teto Vão ter que Procurar outra função Eles procuram outra função Quer dizer Que tem muitos deles Que fazem aquilo ali Sem precisar Entendeu E eu sei disso Então tem que dar logo Uma lapada também Então Ele fez um projeto É tão extraordinário Esse projeto Que vai acabar Com tudo Os problemas aí De habitacionais Mas eu sou da oposição E eu estou lá Para quê? Se eu estou lá Para melhorar A situação do país Não interessa Se é a sua situação Oposição De que partido Eu tenho mais É que votar Isso aí Para tirar o povo Da miséria Mas eu não vou fazer Senão a fama E os méritos E a glória E a glória vai vir Para o partido De situação É um puxando a corda Para lá Tem um campeonato É uma brincadeira É uma brincadeira Negócio de corda Já viu Cabo de guerra Um puxando Um puxando para o lado Por que que os países Os países Onde a democracia É mais consolidada É mais antiga Consegue se destacar Porque lá Existe ainda isso Mas Na menor escala Aqui não Aqui os partidos Se reúnem Reúnem os seus Os seus Parlamentares Nem pense em Votar naquilo ali Porque senão Vai ficar para ele Porque foi ele Que fez Isso é uma vergonha Isso não pode existir Na obra Jesus foi claro Quando falou Que entre os governadores Era daquele jeito Mas na obra não Porque se eu e você Tivermos o entendimento De que nem Ninguém de nós Merece glória Está buscando a própria glória Vamos puxar o cabo Todos para o mesmo lado E a força Vai ser Tremenda Tremenda Obrigado Então O exemplo A obra de Deus É diferente O mundo Não é como aqui Não E O versículo 20 A preocupação Do Saúl O coração Com todo respeito As autoridades políticas Se eu fosse Se eu fosse o diabo Dê um exemplo Eu não sou nem parente Se eu fosse o diabo Eu Eu ia tentar Transformar O coração Do pastor Do bispo Do apóstolo No coração De político Do terceiro mundo Não generalizando Não generalizando Um ou outro Escapa Mas também não faz nada Porque é minoria Entendeu? Você já imaginou Com 500 e não sei quantos Deputados A 525 Se todo mundo Puxasse A 513 Se todos Puxasse Eu falei alguma besteira Você que já teve Três mandatos Não estou falando Alguma besteira Aqui não É assim mesmo? Olha Eu estou quase Um político formado Então Eu estou na cara Isso é claro É evidente Que o Quem está do lado De cá E fala Meu Deus Que belo projeto Será que vai passar? Não passa Porque O mérito A glória Você está entendendo? Você pensa que Numa análise Eles não concluem Que aquilo seria bom Para a população Mas não foram eles Que fizeram Então não pode passar Isso é uma vergonha Isso aí vai só destruindo A vida das pessoas Nós não podemos Viver assim Ou seja Dentro da igreja Se um bispo Ou um pastor Ele torce Para o insucesso Do outro Ele é bispo Com o coração De político Com essa mentalidade Você está entendendo O que eu estou falando? É E o Saul Quando no encontro Com Deus Ele tinha o coração De guardador De jumento Não ia dar certo Não Me perdoa o que eu vou dizer Eu acho que ele Deus mudou o coração Mas depois ele ficou Correndo atrás Do Lá na frente Ele 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 conseguiu Achar o coração Que Deus tinha tirado Quando teve ciúmes De Davi Você está entendendo? Pastor Pastor Bispo Apóstolo Não tem ciúmes Do sucesso Do colega Do companheiro A mulher do bispo A mulher do pastor Não tem ciúmes Não tem inveja Não traz o sentimento De injustiça Olha lá O meu marido Que era para estar lá Não Então você não tem coração De pastora De missionária E o seu ministério Só vai fluir Os prodígios Só vão acontecer Se você for pastora Com coração de pastora Missionária Com coração de missionária Apóstolo Com coração de apóstolo Bispo Com coração de bispo Você tem que pedir para Deus Trocar o seu coração Imediatamente Não funciona Coração de pastor Bate diferente De coração de empresário De coração de político De coração de professor De médico Isso aqui não é Não é demérito Do Do Desço daquele É que a função deles É diferente Eles disputam Espaço Poder É A conta deles É diferente Da nossa Você lembra Quando a gente Estudava matemática Qual é a conta Mais fácil É de somar Você já percebeu Ou não Hein Eu era pequenininho Eu falava Professora Eu só quero Conta demais Quanto que é 5 mais 5 Lembra Quanto que é 10 mais 10 A subtração E a divisão São as piores Professora falava Ó Vou passar uma conta Para você Chamada problema Para você levar Para casa Com 8 números Na chave Para você dividir Eu falo Pelo amor de Deus Pastor Eu quero Conta demais Eu quero Conta de somar Por quê? Porque somar É a conta De Deus É Você entende O que eu estou falando Quem entende? A gente olha Na roça A gente fala Conta demais É a conta de somar Eu põe 5 Você põe 5 Outro põe 10 Outro põe 15 A gente faz um montão De ovelhinhas Isso é para vocês Isso é para todo mundo É para a segurança Isso é para todo mundo Os homens Foram feitos para isso Meu Deus Quando a professora falava Meu filho Duas contas para você Ó Dividir E subtrair O professor Pelo amor de Deus Faz comigo Ele está paralítico É Pode levantar Pão bem Ele levantou já Ué Ué Você vai aquele Você curou Aquele dia O professor Ele falou Levanta Ele deve estar Mancando ainda Você não pode forçar Não irmão Tem que ser natural Você não já ouviu Eu falando Ah é um pé só O negócio aqui É subtração Ele tinha dois Quando chegou na igreja Pão bem Peraí Eu 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 pedi para Deus Assim Muitos anos Eu nunca falo assim Eu quero ser grande pregador Eu pedi para ser grande ganhador De almas Eu pedi para Deus Uma linguagem Que todos pudessem entender E essa explicação aqui Até que ele não entende Nada da Bíblia Nem de política Ele está entendendo Do outro lado Que está ali É claro Você já leu Essa passagem Algumas vezes Quem já leu Isso aí Você já tinha percebido Isso Que o coração De guardador De jumento Foi trocado Para o coração De rei Também não E se eu confessar A você Que eu estou Me entendendo Tanto é Que eu já expliquei Sobre isso Foi agora Que Deus Falou para mim Que um coração De guardador De jumento Não funciona Dentro de um rei Eu estou Eu estou Olhando o França Ali com aquela barba Aí eu lembrei Que o França Trabalhava na Blocksfield Não é isso? Eu comprava Terno lá Antigamente Mas ele nunca Me atendeu Não É porque Ele olhava Para a minha cara Falei Isso aí Ele vai gastar Quase nada Entendeu? Brincadeira Brincadeira Se eu fosse lá Você ia atender Não ia? Até porque Lá A orientação É Aliás É top O atendimento É top Então tem ano Meu até hoje Lá A bispo Sabe Eu tenho direito Não tenta Ele é meu amigo Sabia? O dono Assim Meu amigo Assim Ele é meu admirador Português E o Você acha que Funciona Coração de vendedor De terno Funciona Dentro de um Bispo Um exemplo Funciona Não 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 tem jeito Tem jeito Eu já fui De um ministério Hoje que Deus Está me mostrando isso Que até comigo mesmo E com a maioria Lá A minha liderança Nem fazia muita questão De que fosse mudado Não O coração Não Eu tinha a impressão Que Eles torciam Para que Fosse o coração De vendedor Vender ilusão É Se você der Tanto Você recebe Tanto Você está entendendo? Quem está entendendo? Quem acha Que quem está Doutor Será que Tem algum pastor Assistindo a gente? Tem, né? É Não pode O coração Do bispo Tem que ser De bispo Coração de pastor É de pastor E qual é a função? O que que sente Um coração De um pastor? O que que sente? Hum? Uma vez eu Eu ouvi um pastor Falando Foi o maior Pastor que a terra Já viu, né? É o pastor Do universo Mesmo, né? Ele falando que O coração De um pastor Tem esse sentimento De Contar as ovelhinhas No aprisco Como ele sabia Que existia Um cem E na contagem Deu noventa e nove Ele contou de novo Noventa e nove Ele Trancou elas ali E foi atrás De uma Esse é o coração De um pastor Uma vez eu ouvi Um político famoso Falando Sabe por que Que não faz Grandes obras Numa cidade De mil habitantes Sabe por que Que não faz Aquele tipo De obra Em tal lugar Porque aquilo Não dá voto É verdade Isso aí? O deputado Está aí? Não O deputado Francisco Está aí? Não 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 Quem já ouviu Isso também? Aquilo lá não dá voto E você acha que Da Ibope O pastor Largar noventa e nove Lá e ir atrás de uma Seria mais ou menos Como eu pegar você Que é um bispo De um estado De um país Ou de uma cidade grande E botar pra pastorear Em Cisneiro Você vai ficar com raiva De mim É É uma coisa Já teve reclamação Assim na igreja E E Jesus quis dizer Exatamente isso O coração Do pastor Ele não está Preocupado Com quantidade Ele está Preocupado Em suprir Aquelas ovelhas Que lhe pertencem Cuidar delas Guardar O coração Não bastou Eu e a bispa Eu me emocionei Porque Um dia a gente estava cuidando De seis ovelhinhas E zumbaram de nós Hoje se eu não consigo Atendê-las Pessoalmente Individualmente Eu ficava torcendo Para elas não irem embora Perguntar Eu ficava lá no salão Eu ficava lá no salão com elas A esposa do Chico Membro do fotógrafo E a mãe dela Eu e a bispa Atendendo a elas Mais de cem vezes Elas não iam embora Ela estava Impossibilitada A Cidinha Ela não ia andar mais Ela não ia andar mais Aí vinham trazendo ela nos braços Botavam ela Eu ficava lá do lado dela Eu já não tinha mais o que falar Ela também já não tinha mais o que perguntar Mas só a presença A minha presença E da bispa Elas ficavam tão Elas tinham a gente só para elas Elas devem dizer Bons tempos E agora a gente nem consegue Tirar uma foto com eles Mas Eu me emocionei Porque Eu Eu fazia A reunião com tanta empolgação Com Com seis Com cinquenta Com cem Uma santa ceia Com quarenta pessoas Meu Deus Terminava A gente ficava contando a história É E aí Deus E aí Deus Viu isso É porque essa troca de coração Ela não é Ela não é forçada Ela não é Ela não é obrigatória Não É Quem provoca isso É você Sabe o que eu pensei aqui Que eu e você Nós deveríamos orar Todo dia Senhor Troca o meu coração Que tal Que tal E também Aquela do direito Fará sobressair o teu direito Como sol Ao meio dia Você já viu o sol De noite Mas ele existe Existe Ele está no ponto baixo Da terra Tem muito Tem muito de vocês aqui Que são para Deus Como sol Mas no ponto baixo Quando você se submeter A ele E se colocar Nas mãos dele Mesmo E falar Senhor Eis-me aqui Em todas as circunstâncias Da vida Em qualquer delas Ficar satisfeito Feliz Contente com Deus E demonstrar isso Para ele Ele vai botar você No meio dia Sol Ao meio dia É Eu não tenho esse poder Não Na verdade eu não tenho Poder nenhum Muito menos esse Esse negócio de achar Que é o Valdemiro É Ah eu vou ser amigo Do Valdemiro Da Francilé Isso aí é ótimo Para mim Então meu Deus Eu Eu sou um sujeito Bem sociável Eu não sei se é porque Eu No passado Eu fui muito desprezado Não sei se você percebeu Que eu gosto muito De companhias É Eu gosto de conversar Mas Eu falo demais Eu faço duas reuniões Dura quatro horas cada uma Eu faço Programa Aí eu pergunto Da bispo Aí E onde eu estou Estou conversando Estou conversando E contando histórias Vamos brincar um dominó Eu chamo Você não para de falar Paz Sociável Então eu gosto de amigos Mas Eu não posso Botar você No No eixo No centro Não Isso aí é É Deus Quem faz É Deus Quem faz Veja lá no Veja lá no Salmo 37 Essa palavra O teu direito Lembra do direito? Olha lá O meu direito O seu direito É o direito do bebê É Você entendeu bem O direito do bebê Quem entendeu? O nosso direito Porque isso ainda não tem a ver Com a justiça da terra Não O juiz Ele julga o mérito Você acha que Deus julga o mérito? Não é claro que não Foi julgar o mérito Nós estamos dentro da água Vocês Sem saber nadar É Imagina se o juiz O grande juiz Fosse julgar o mérito Merecimento Não Nada disso Esse direito É o direito do bebê Se a mamãe Ou o papai Fosse fazer uma reunião Vamos ver O que é que o nosso bebê Tem direito Ele ia continuar pelado E morrer de fome Que direito Que ele tem Fez o que? Fez nada Só dá trabalho Aliás Só suja Mas a mamãe Olha assim Meu filho merece Amém É assim que Deus Olha pra nós Com bebês Nosso direito É o do bebê É O bebê De De cinco anos Fica com ciúme De um ano Do recém-nascido Porque quanto mais O bebê Cresce Menor é a atenção A atenção vai se voltando Para os mais novos Isso recomenda Não crescer nunca No conceito de Grandeza De capacidade Eu posso Eu faço Eu mereço É Quanto mais Beber Você for Maior será O cuidado De Deus Com você É Quando você Quando você achar Que é grande Que sabe E que merece Deus vai deixando Deus vai cuidando Dos menos Me perdoa o exemplo Que eu vou dar Essa parte Eu já conhecia E lá no outro ministério Existiam os grandes bispos Os grandes líderes Eu era sempre aquele bebê Quem conviveu comigo lá Sabe disso No anonimato O líder Estava de olho Nos grandes E Deus de olho No pequeno É Aqui é a mesma coisa Pode ser que eu ponha Os olhos Nos grandes daqui Mas Deus está de olho Nos pequenos daqui É Então Melhor coisa É nunca crescer Não estou falando De reunião não De igreja Não Você entende Quem entende O que eu estou falando Esse crescimento Não é crescer O ministério Não Isso tem que crescer Isso foi chamado Para isso Mas quanto mais O seu ministério crescer Mais você deve servir Você deve arrumar Almoço Para os seus Subordinados Cozinhar para eles Eu faço isso Eu faço isso Quando eu cozinho E eu fico esperando Elogio na minha comida Igual a cozinheira Você apareceu Eu chamei você Agora Eu estava falando Do exemplo Dos projetos Melhor coisa Melhor coisa é servir E quando você serve Bem Satisfaz Na verdade O pai e a mãe Estão mais preocupados Estão mais preocupados com o mais novinho Com o menorzinho E numa família E numa família Às vezes tem uns Que não desenvolve Eu me lembro Que Tinha uma família Vizinha Nossa Tinha um sujeito Que era da minha idade Que era da família Mas outros mais novos Desenvolveram E na sabedoria E o cuidado Era sempre com aquele ali Eu lembro que a mãe dele Falava Isso aqui é do fulano A Ismael O nome dele Isso aqui é dele Eu falava Só porque ele é pequenininho Ele não cresceu É Assim é Deus Com o coração de Pedreiro De enfermeiro De médico De empresário Eu já vi Eu já vi Em alguns ministérios Que o líder procura Quem foi grande empresário Quem foi Vou botar aquele juiz Para dirigir Não sei aonde Se ele for com o coração de juiz Ele está frito Não vai dar ninguém na igreja Não vai acontecer nada Não adianta Não adianta Numa igreja Você escolher Pelo passado Do sujeito Eu me lembro Que No ministério Que eu estava Apareceu um sujeito Que era jogador Profissional Bem sucedido Ao líder falava Tem que botar ele Em tal lugar Um sujeito De boa aparência É Normalmente Nas igrejas Escolhe assim Pela aparência Pelo nível intelectual Para tal região Para tal lugar Como se o sujeito Fosse se dar bem Num lugar onde As pessoas são cultas Com o coração de professor Não adianta Só lidar com o ovelha Como eu e você lidamos O único coração que funciona É o de pastor É o único Se não for de pastor Não vai funcionar Não funciona Procura saber Procura saber O que é que um pastor faz Procura saber É Isso é comum Também na Mulheres Nas igrejas Aquela mulher ali Eu já vi isso Tantas vezes Você vai concordar Se eu Se eu e você Fizermos uma pesquisa Alguns líderes Foram designados Para determinadas regiões Por causa do currículo Escolar Da história Do sujeito lá fora No secular Aquilo lá vai dar certo Ali Por exemplo Seria como eu pegar Um sujeito aqui Que foi empresário Para fazer na igreja A reunião dos empresários Não tem nada A ver Porque palestra Não ensina aqui Não resolve aqui Não acrescenta Eu não estou dando palestra Eu estou alimentando você É diferente Lembra da multiplicação? Senhor Manda o povo embora Para comprar comida Apareceu um discípulo ali Que era Era bom de administrar De logística Apareceu o rei Da logística Lá na reunião de Jesus E falou Senhor Eu entendo disso aí Eu vou só acrescentar Um bocadinho, tá? Esse povo Tem que ser despedido Agora Porque ainda dá tempo Eu calculei aqui Tantas horas Para chegar naquela venda Lá Naquela Jesus falou Não, 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 não Dá a voz mesmo De comer a eles Olha só Você sabe que a principal função Do pastor É dar comida Para a ovelha Você sabia ou não? Comida e bebida Ele Ele E o pastor Olha e vê Aquele pasto Verdinho Então ele vai tocando Tocando Aí fica lá No cajado As ovelhinhas Aí as ovelhinhas Começam a olhar Para ele já Parece ter sede Aí ele pega E toca lá Para o rio Ou para o açude O rei da logística Quis botar as manguinhas De fora Jesus falou Baixa sua bolinha Porque isso aí Não é serviço Para rei da logística Isso é serviço Para pastor Dar comida Para as ovelhas Mas nós só temos aqui Cinco Cinco pãezinhos E dois peixinhos Qual o problema? Ah Multiplicar é legal Eu esqueci Dividir Subtrair Esquece Eu e você Só podemos Multiplicar E somar E no tempo Que nós estamos É melhor multiplicar Sabia? É ou não é? Melhor multiplicar Você sabe Quem assiste Fala assim Valdemir Deve ter estudado Para burra É para burra mesmo Você acha Que alguém Me ensinou isso? Manda aparecer Manda aparecer É? Isso não é nada É que Dos corações Pastor Governador Governador Professor Enfim Policial Juiz O do pastor Ele Ele é feito De forma Diferente É O pastor O pastor O coração O coração Do juiz Entende muito De direito O do empresário Entende Administrar Negociar 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 O do pastor Revelado Revelado Meu coração Meu coração Meu coração é de pastor Meu coração é de pastor O coração de pastor Recebe na hora Deus vai botando Botando É Eu poderia ficar o dia inteiro Eu não sou nada Eu não sou ninguém Por isso que eu sujeito Eu já ouvi gente dizendo O Valdemir administra Mal pra burro Eu também acho Meu coração é de pastor O pastor Ele é impregnado De amor Sabia De cuidado De perdão É De vez em quando A ovelha se machuca O pastor tem que levá-la Nas costas O pastor Ele é muito forte Também Tudo isso vem de Deus Mas eu e você Fomos chamados Pra isso Tinha um homem Na época de Jesus Que tinha um coração De pescador Ah O pesca é puro esporte Tá Eu não tenho coração De pescador E aí Jesus falou Se você me ama Pescador Amo Então deixa eu mudar O seu coração Ou seja Apacenta As minhas ovelhas Apacenta Você sabe o que dizer Apacentar Sabe É o que eu falei Ainda há pouco Lá na Nos países Gelados Na Rússia Mesmo na América Na região ali No Alasca E no Chile Nos Andes Na região Os pastores Eles fazem Um cercado E põem as ovelhas E eles vão cavar Na neve Descobrir Porque debaixo Tem a relva A relva A grama Porque a ovelha O animal silvestre O veado A cabra montês Já sabe fazer isso Eu não sei se você já viu As renas Eles cavam Essas ovelhinhas Tadinha De todos os animais As mais inocentes São as ovelhas Não sabem fazer E o pastor Ele vai E cava Descobre Vai descobrindo A grama Passa isso No Animal Plane No Discovery Ele vai cavando Você já deve ter visto A renda Não precisa A renda Ela mesmo Cava com a patinha dela E descobre a grama Mas ovelhinha Não sabe fazer isso Se não fizer O pastor Não fizer Ela morde Fome Isso dá um trabalho É mais uma função Que tem o pastor O pastor tem Muitas funções Por isso que o coração De pastor É o mais completo Que existe O que o juiz faz? Julga E sabia que o pastor Julga também? Já teve que julgar Várias vezes É? O que o médico faz? Cura E você Você cura mais Do que médico O médico Em 100 pacientes Consegue a cura De um De dois Você numa reunião Com mil pessoas Você cura um monte Ah, mas é Deus Ele também é Deus Só que O coração do pastor Cura Julga Protege Faz tudo É o coração Mais completo Que existe É o coração De pastor E mesmo assim Eu e vocês Somos pegos E queremos ter Coração de juiz Coração disso Coração daquilo Essa é o coração De pastor Para Deus É o mais completo Que tem E você vai ter Tudo 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 Você ouviu o que eu falei Da tua família lá? Pergunta ali pra você ver Não tinha ninguém É Então A gente está muito A quem? Você sabe que o sucesso Da obra Nenhum homem Tem sucesso Algum Se Deus não der Aliás A palavra Essa Quem é que te faz Sobressair Fica no alto Visível Mas Como as coisas De Deus Não são Forçadas Eu diria que Quem abre a torneira De Deus Na nossa vida Somos nós Isso é automático Quanto mais você Tocar o coração De Deus Mais ele vai abrir A torneira Na sua vida Então não adianta Me acusar Culpar Eixo Aquela Fulana Não Esquece Se você Servir Como ele quer E também não adianta Avaliar a capacidade Ninguém tem capacidade Aliás Eu estou sendo sincero O menos capaz Aqui sou eu Que estou ensinando vocês É só olhar minha origem Meu histórico É A maioria Que estudou Muito mais Do que eu E aí Essas explicações Aí Extra Bíblia Você Deve pensar E dizer Estudou Estudou Estudei Nada Tem uma professora Lá do Chile Que fica me assistindo Ela é peruana Ela vive Ela vive no Chile Ela dá aulas De inglês Espanhol De francês Ela falou Ah está gravada Ela veio perguntar Para mim Eu lembrei Que o juiz Tem um bispo Aqui com o juiz Ele foi ser preposto Lá com a bispo Mas o juiz Perguntou Qual o seu grau De instrução Ele falou O que é isso doutor E você sabe Para onde ele está indo Sabe para onde ele está indo Esse camarada Para Brasília Vai assumir Brasília Essa semana Está vendo O que Deus faz Eu estou dizendo o seguinte Que Nós somos Tão desprovidos De recursos Na nossa média E Deus coloca Os cultos Para aprenderem conosco Não é verdade? É Uma vez eu encontrei No porcão Aqui Um membro Da Academia Brasileira De Letras Você lembra? Você estava Você que levou a gente lá No mercado de avestrui Avestrui na grelha Tem avestrui lá Acho que é avestrui mesmo É emas Aí o homem lá Falou Isso o seu fã Hoje me chamou de professor Fiquei Fiquei Você vê É que A sabedoria de Deus Ela é Ela é insondável É infinita Você pensa o que Isso é viver pela fé Nos tribunais Que eu já tive que ir Você acha que eu fui preocupado? Só a primeira vez Na primeira vez Eu falei Botei a igreja A bispa ficou lá De joelho Com a igreja Falei Só levanta o joelho Quando eu saí Quando vê que eu não fui preso Muitos anos atrás Aí eu comecei a entender Aquilo que Deus falou Quando for levado Não se preocupa não Eu vou ensinar O que você vai falar É difícil dar para o advogado Defender a gente Quando está perto Porque Dependendo do que o advogado Está falando Eu falo Doutor fica aqui Daí que eu vou falar Vou pedir uma parte aqui É A coerência A violência Estava no tribunal Perguntei Aí o advogado Do acusador Pergunta para ele Meritíssima Por que que ele fez isso Ao juiz Primeiro tem que saber Se ele fez Se ele fez isso Falei Fiz sim senhor Advogado Que isso Não é Está perguntando Eu vou mentir Se ele fez aquilo Fiz sim senhor Isso é uma coisa Você jogou o fulano Para fora da igreja O fiscal lá da prefeitura Falei Peguei na guela Doutor Aqui no colarinho Ah é Quer dizer Que você confessa Então os crimes Falei Não doutor Eu nem sabia Que era crime Não Falei não Porque O sujeito Entrou na igreja Me xingou Disso Daquilo Xingou as mulheres Que estavam lá Com seus filhinhos Que foram para se liberar Das drogas Parou um culto Fui falando Aí o doutor Olhou O juiz Olhou para ele Você fez isso É como eu já tinha falado Conversado Fiz sim senhor Então o réu É você Não é o pastor Aí eu saí Foi um alívio Aí eu liguei Para ela Liguei Da orelha Não tinha celular Falei Francilé Eu não vou ser preso Não Por enquanto Comemora Com a igreja A igreja Feliz Na quinta Feira Ah não esqueça Esse dia Ah não fiquei tão brabo Com o advogado Mas o advogado Era muito ruim Meu Deus O senhor vai preso Falei Cala a boca doutora Fica quieto Aí o senhor se arrepende Antes de descobrir Que o sujeito Fez essa bênção O senhor se arrepende Falei Doutor Se ele entrar de novo Eu jogo de novo Mas por que? Falei Porque Eu sou pastor Doutor O pastor defende As ovelhas Com a vida Mas foi uma tortura Na época Meu Deus Hoje Vê se quando Eu sou chamado Da irmã E Deus falar Falou Que Deus quiser Seja do jeito Que Ele quiser Mas Pastor Pastor com coração O pastor É um tipo De animal Imagina Você imagina Um coração De lobo Numa onça Não é verdade? Hein? Ou Um coração De burro Numa vaca Pastor Tem que ter coração De pastor Você entendeu A palavra? Quem entendeu? Passa lá Para os seus pastores É para isso É para isso que vocês vêm aqui Passa E se você for passar isso para eles Algumas palavras Vocês vão conseguir me pregar lá Mas Deus vai dar outras Que eu ainda nem tenho É? De acordo com a necessidade De cada um Você vai ficar bestinho Você vai falar Meu Deus Eu consegui passar O que ele passou E ainda acrescentei É É isso Mas O servo O pastor É servo Se você for ver O pastor Ele é maior Que a ovelha Mas Ele está sempre Servindo a ovelha Não é? Não é? Não é? O pastor Põe a ovelha Na sombra Na beira do rio Do açude É E quando o pastor Vê que a ovelha Está saudável Está gordinha Está lustrosa Como dizem na roça Ele fica feliz da vida Ele não vai arrancando O couro dela Com lã e tudo Entendeu? Isso aí não é pastor não Sabia, né? Isso é tosquiador Lembra que o senhor É de pastor Eu já fui De uma brisca Que o pastor Não podia ver Lã na ovelha E era na foice Não era na tesoura Não sabia? A foice Ele levava Bife Lombo Levava tudo Tem que ser com cuidado É E O pastor Ele Ele fica feliz Com a ovelha Saudável Mas ele cuida mais Da desnutrida E não é isso Que nós vemos Nas igrejas A desnutrida Eu sou aquela Que não tem nada Para oferecer Larga de lado Geralmente Isso não é pastor não É pastor Com o coração de lobo Porque se é pastor Com o coração de pastor Ele vê a desnutrida Que não tem nada Tipo Lá na Na mata Aqueles pobrezinhos Ela tem o que Para dar para a gente Nada? Como é que eu volto de lá? Mascarado É claro que eu aproveitei Para pegar um negocinho Um peixe Mas aí Eu tenho Eu tenho Tanta alegria De cuidar daquelas pessoas E eles olham para mim Como se fosse pai deles Sabia? É Mas não tem nada Para dar Eu nunca tinha ouvido isso Eu ouvi esses dias Um cara Falou assim Falou assim A gente não tem nada Para oferecer Para o apóstolo Ele não vem aqui tirar Ele vem acrescentar Você vai ver O seu ministério Crescer A partir de hoje É? Porque as vezes A gente acha O diabo Até gosta disso A gente acha Que é a gente Não Tem que ter uma ideia Fazer uma campanha Não Você só tem que dar Para as pessoas Porque se você Botar na vida deles Das ovelhas Acrescentar O retorno vai ser Extraordinariamente grande Você vai se assustar Se assustar É Mais grande Amém? Lembrei do outro lado Posso ouvir um Glória a Deus? É o Maurício Fala isso Sabia? Ele trouxe de lado É que ele estava Posso ouvir? Ah, nesse aqui Posso ouvir um Amém? Não é esse Que bom Ah, estou tão cansado Meu Deus Tão cansado Diz que é a idade Eu Mas eu não gosto Muito de rede Não sabe Amarrar rede O que você sabe Que eu faço Quando estou cansado? Eu vou correr Vamos orar Daqui a pouco Eu vou falar Com os Os estaduais Pouca coisa Mas eu tenho a impressão Que valeu a pena Os estaduais Terem vindo Eu estou sabendo Estou a perceber Quem entendeu a palavra? Tem alguns bisos que nem Que nem era pra vir Não, mas aí Pediram a permissão E eu gostei De eles terem Se interessado Eu falei Ah, que legal É porque eu não sou Presunçor Presunçoso, né? Presunçoso Não Eu falei Ah O que eu vou falar Lá Eles já estão aqui Mesmo São Paulo Por exemplo Aí agora Que eu percebi Que geralmente Eu não falo Essas coisas lá Porque não é do homem Porque eu gostei De eles terem pedido Pra vir Pai Tem misericórdia em nós E obrigado por tudo Abençoa os pastores E bispos E esposos E filhos E obrilhos E auxiliares E ovelhas Desse ministério E de outros ministérios Faz com que sejam Bem sucedidos Pai Senhor Abra as janelas Do céu Sobre eles E revela A todos nós Aquilo que o Senhor Quer que façamos Me dê um coração De pastor Senhor Amor de pastor Cuidado de pastor Mas me dê um rebanho Ainda maior Do que já tenho Quisera eu Que todas as ovelhas Que estão perdidas Viesse Para o meu rebanho Oh meu pai Eu sei que não sou Digno disso Mas como eu gostaria Senhor Como eu sei que No devido tempo Tudo que eu pedi O Senhor me deu Hoje eu queria Fazer esse pedido Que o Senhor Multiplicasse Pelo menos Por mil Este rebanho Que o Senhor Me deu até hoje Oh eu peço Em nome de Jesus Multiplique este Meu rebanho Meu pai E me deu um coração Grande Um coração De pastor Mesmo Não quero status Não quero tapete Não quero reconhecimento Mas eu quero um coração Sábio Para cuidar desse rebanho Cada um peça O seu rebanho Agora Cada um peça O seu rebanho De acordo com a sua visão Com o seu desejo De ajudar Peça o seu rebanho Agora Peça para Deus Que bom Mais um desejo Eu tenho De ser Transformado Preciso tanto Do teu perdão Dá-me um novo Coração Dá-lhe um coração Igual ao teu Meu mestre Dá-lhe um coração Igual ao teu Coração disposto A obenecer Cumprir Cumprir Todo o teu Coração Dá-lhe um coração Igual ao teu Coração Igual ao teu Coração Mestre Coração 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 igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Sinto o olhar e, Senhor, está dentro de mim Nada, nada, nada encontrarás De bom Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto no Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Ensina-me a amar o meu irmão A olhar com os Teus olhos Perdoar com o Teu perdão Enche-me do Teu Espírito Em direito aos meus caminhos Oh Deus Dá-me um novo coração Enche-me com o Teu Espírito Em direito aos meus caminhos Oh Deus Oh Deus Oh Deus Dá-me um novo coração Oh Deus Dá-me um novo coração Igual ao Teu Coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Cumprir todo o Teu 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 Bendito é o Senhor Abençoa os Teus filhos Pai, o Teu povo A todas as nações Que eu sei que o Senhor vai entregar Para que possamos ensiná-los Porque nesta multiplicação do rebanho Essa obra vai crescer como nenhuma outra cresceu até hoje Então abençoa os Seus filhos Tem misericórdia em nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Glória a Deus Aplausos Pastores e esposas Bispos Vão subir Aqui vão colocar uma oferta Para a obra do Senhor Nunca vai acrescentar muito Na obra, mas vai acrescentar na sua vida isso Isso vai revelar O seu coração Para Deus Embora ele já o conheça Pegue a oferta agora melhor que você puder E põe aqui a exemplo do que faz o povo Sobe no altar e põe aqui sobre a palavra de Deus Amém Amém Amém